Muito bem, tem informações ao vivo agora direto do Centro Integrado de Comando e Controle Regional da Secretaria de Segurança Pública. A gente vai conectar com o coordenador Coronel Mário Henrique Ducarmo, que vai trazer informações aqui para a audiência da Jovem Pan News. Bom dia, Coronel. Como está a manhã de eleições aqui no Paraná? Amanhã tranquila? Algum registro de crime eleitoral? Alguma ocorrência? O meu cordial bom dia, Marcos Souza, bom dia a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos veem também pelo canal. Graças a Deus estamos com uma manhã bem tranquila, não temos o registro de nenhum crime ligado ao pleito eleitoral. Então não temos nenhum registro em nenhuma das três cidades de crimes vinculados ao pleito eleitoral. Houve exatamente uma preparação muito grande para o segundo turno, apesar da leitura de que as eleições tiveram um primeiro turno bastante tranquilo. Inclusive, a nossa equipe apurou que Londrina, por exemplo, teria existido ali até uma questão de reforço em relação à segurança. Então, a polícia é bastante preparada para eventuais acontecimentos nesse domingo, caso necessário. Exatamente, nós temos mais de dois mil agentes das diversas forças de segurança, pertencentes à nossa secretaria, envolvidos nessa operação. Está ao vivo com o Coronel Carmo, da Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná, falando sobre esse esquema de segurança montado justamente para esse segundo turno. Coronel, gostaria até que você fizesse um balanço lá, comparando o primeiro turno com o segundo turno. A gente já teve um primeiro turno tranquilo aqui no Paraná, tivemos algumas prisões em flagrante, de fato, mas qual que é a análise que dá para fazer, ou até mesmo essa orientação para os eleitores com base do que a gente teve no primeiro turno de votação em todas as cidades do Estado e agora nesse segundo turno nos três municípios? Tivemos um primeiro turno bem tranquilo, se nós formos comparar com o último pleito em 2022. Tivemos uma redução significativa dos números, dos indicadores, e no segundo turno a gente espera também uma redução expressiva, até mesmo porque são menos municípios envolvidos, são apenas três cidades aqui no Paraná, então a gente conta com e espera que seja um segundo turno bem tranquilo como foi o primeiro turno. Coronel, até para a gente ir fechando já, explica para o eleitor o que pode e o que não pode perante a segurança pública nesse domingo. A lei seca não tem validade, então o consumo e venda de bebidas alcoólicas é autorizado, aquelas aglomerações próximas aos pontos de votação, o que pode, o que é restrito, o que é crime eleitoral e o que está autorizado? O eleitor pode comparecer no seu local de votação com a camiseta do seu candidato, com um adesivo do seu candidato, mas ele não pode fazer, se expressar, na realidade ele não pode, nem panfletagem e nem tampouco carros de som, e nem aglomerações, enfim, tornando público o nome do candidato e fazendo essa campanha corpo a corpo. Mas, volto a reforçar, que a camiseta ou até mesmo um adesivo colado na camisa, isso é permitido que ele compareça portando isso nos seus locais de votação. É isso então, as manifestações individuais estão autorizadas, mas atos coletivos não são permitidos hoje. Coronel Mário Henrique do Carmo, coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Regional da Secretaria de Estado e Segurança Pública, muito obrigada pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado. Obrigado.